E aí, os amados, vamos lá, vamos lá pra mais vídeo, é, e a gente vai falar sobre o Arrayá na Chácara da Nelly, né? Que já tá se aproximando hoje, segunda-feira, final do dia já, e daqui a pouco chega o dia 26, o domingão dia 26, viu? Olha, e eu quero falar pra vocês, é o seguinte, tem um integrante, é, um integrante aí no grupo Os Amantes dos Bailes, chamado José Veloso. Ele faz Uber Especial, é, é um tipo de Uber que você liga a hora que você quiser e o cabra aparece lá pra te pegar, viu? Só chamar que ele aparece. Então é o seguinte, José Veloso é, vai trabalhar de Uber Especial, né, no dia 26, levando o pessoal lá pro Arrayá da Chácara da Nelly, viu? E aí é o seguinte, aqueles que quiserem, viu? Quem quiser contratar José Veloso, você vai ligar pra ele e você vai observar aqui em cima, ó, aqui em cima desse vídeo vai aparecer o telefone do José Veloso, é, o Uber Especial. E aí é o seguinte, ele vai tá pegando o pessoal tanto na estação de trem Perus, né, lá fora, lá nas Casas Bahia, quanto também lá na estação de trem Caieiras, é, ele pode pegar, você pode chegar numa daquelas estações e ligar pra ele exatamente nesse número, tá, que aparece aqui em cima, é, e o nome dele é José Veloso. Veloso, então é isso aí, ele vai cobrar 20 reais por pessoas, tá bom? 20 reais por cada pessoa, pessoa que ele levar, é 20 reais pra levar e 20 reais pra trazer. Então se a pessoa quer ir e voltar com ele, vai pagar 40 reais. Então é isso aí, e aqui fica a foto do carro, né, do Veloso, que ele vai usar pra fazer esse transporte das pessoas, viu? Então é isso, no domingão, aí você quem marca a hora que você, a hora que você chegar, liga pra ele, ele vai lá te pegar, viu? Então vai ser uma coisa assim, né, bem especial mesmo, né, Uber Especial, na hora que você chama, logo ele aparece, viu? Você já liga direto pro número dele e ele aparece lá pra te pegar. É um cara de confiança, né, um rei aí do grupo, que a gente já conhece há muito tempo, e que você pode chamar com tranquilidade, sem preocupação, tá bom? Então é isso aí, meus amados. Só recapitulando. José Veloso, né, integrante do grupo Os Amantes dos Bailes, vai fazer Uber Especial, no dia 26, no domingão agora, né, pra levar as pessoas lá pra Chacra da Nelly, lá no Arraiá da Nelly, né, que vai ser o nosso Arraiá. Então é isso aí, ele vai cobrar 20 reais por pessoa pra levar, ou 20 reais pra trazer, né, isso quer dizer que pra levar e trazer ele cobra 40, tá certo? É isso aí, meus amados. Só aqui em cima, ó, tá aparecendo o número de um celular, é um WhatsApp, é só discar que ele aparece lá e te leva, né, ou da estação de Caieiras, ou da estação de Perus, tá bom? Um forte abraço, seis!